Fala galera, beleza? Meu nome é Cassiano e sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. E dessa vez, nesse vídeo ao guia de bolso do Terraria, parte... eu já não sei que parte que é, galera. Mas, tem um porém. Vou explicar o porém pra vocês. Existem muitas coisas que podem acontecer no Terraria e uma delas é a seguinte. É... Cassiano, eu preciso minerar, cara. O que que eu faço, velho? Então, eu tenho alguns itens aqui comigo que eu posso mostrar simplesmente pra vocês e vai ser incrível mostrar eles, beleza? Então, deixa eu já preparar um pouco o terreno aqui, colocar um pouco de luz. E colocando um pouco dessas luzes, eu também vou pegar o seguinte, galera. Eu tenho um balde sem fundo e vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou precisar de uma mesa, uma bancada de trabalho, a bancadinha de trabalho. E eu também vou precisar de uma mesa. Pra quem quiser, vocês podem fazer a mesa, que a mesa é bem mais bonitinha, deixa mais bonitinho. Vocês vão pegar uma garrafa, uma garrafa simples assim, ó, tá vendo? Que vocês podem encontrar no mundo de vocês. Ou se vocês quiserem fazer essa garrafa, galera, é apenas vocês pegarem uma fornalha, fazer vidro, fazer tudo bonito. Seguinte, galera. Pra quem não sabe, também tem a opção de vocês fazerem esse tipo de layout aqui, ó. Vou deixar ele bonitinho aqui pra vocês. Pra vocês poderem estar vendo a garrafinha de vidro aqui. Porque o que que acontece? É sempre bom vocês separarem a área de poções de vocês. Ah, mas Cassiano, por que separar a área de poções? Bom, pelo seguinte motivo. Atrai menos monstros e vocês ficam mais seguros. Mas eu sempre gosto de deixar desse jeito, quando eu não tenho absolutamente quase nada. Só que como vocês podem ver, aparece um monte de poções aqui, certo? No caso, se eu ficar aqui também, vai aparecer também o máximo de poções. Mas se eu chegar aqui perto, vai aparecer um monte de crafting e poções, beleza? Eu tenho que estar na mesma altura, mais ou menos, aqui, ó, do potinho. Ah, mas Cassiano, tem outra forma? Tem, galera. Então, a outra forma é uma forma um pouco mais perigosa, beleza? Então, o que que acontece? Existe o templo. Aqui, ó, o templo, o templo, certo? Se vocês derrotarem o boss desse templo, dentro desse templo, existe uma mesa de alquimista, beleza? Uma mesa de alquimista aqui, bonitinha. E essa mesa de alquimista aqui, quando vocês cravitam algumas poções dentro dela, o que que acontece? Simplesmente ela tem uma chance mínima. É uma chance de 33% de chance de não consumir poções ao criar ingredientes. Então, é sempre bom você ter ela. E vamos lá. Cara, a poção que todo mundo tá me perguntando, todo mundo tá me perguntando é, Cassiano, como é que faz a poção de mineração, cara? Então, eu vou mostrar pra vocês já. Seguinte, povo. Ah, por que que... O que que eu fui fazer no deserto? Bom, eu fui fazer no deserto uma seguinte coisa. Fui matar mandíbula de formiga de leão. Por quê? Porque simplesmente é um dos itens que nós precisamos pra poder fazer a grande poção de mineração que todo mundo tá pedindo no comentário. Cara, você vem aqui no guia, vem em criação, criação você coloca aqui. Você pode criar ovos de formiga de leão e também pode criar a poção de mineração. Aí ele vem com raiz brilhante. Ah, mas Cassiano, raiz brilhante se encontra onde? Galera, a raiz brilhante vocês encontram explorando o mundo de vocês, beleza? Geralmente ela vai tá nas cavernas, bonitinha, brilhando, tá? Ela brilha, certo? E ela vai sempre tá num bloco de terra vazio. Ou seja, tipo, vazio assim. Ou seja, ela é plantável nesse bloco de terra, tá ok? Então, vou pegar um tanto de raiz brilhante que eu já deixei separado. Um pouco de água engarrafada. Ah, mas Cassiano, como é que eu faço água engarrafada? Então, galera. Água engarrafada é só vocês pegarem aqui um pedacinho de terra, certo? Um pedacinho de terra. Vocês vão colocar água dentro desse pedacinho de terra, tá? E vocês ficam perto dele. Aí já vai aparecer ali a opção de água engarrafada, beleza? Tomem cuidado que ele regenera 20 de vida, tá bom? Vocês veem aqui agora, vai aparecer a poção de mineração aqui do ladinho de vocês. Aí vocês podem fazer quantas vocês quiserem, meus amigos. Olha, tá dando pra fazer bastante, ó. Deu pra fazer 17 poções. E não gastamos muita coisa não, hein? Beleza? Então, tecnicamente é isso o que nós temos que fazer. Existem vários outros tipos de poções. Tem a opção de troca de sexo, galera. Que o seu boneco, quando é homem, vira mulher. E quando é mulher, vira homem. Mas isso fica pro próximo episódio, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa aquele like maroto. E até a próxima com mais um vídeo aqui no canal. Forte abraço. Valeu, falou e fui. E aí a irmã